Aconteceu em Vitória da Conquista o terceiro encontro estudantil Todos pela Escola, Ciência, Arte, Esporte e Cultura. Com a presença de diversos estudantes da rede estadual de ensino, o evento contou com apresentações musicais, saraus literários, além de mostras de artes visuais e exibição de filmes. O estudante Jader Nélio é um dos participantes. Ele veio da cidade de Tremedal só para concorrer com sua música Solidão. Eu já tinha ouvido falar muito, muito sobre esse evento do FACE, né? Tenho colegas meus da minha cidade que participaram já e, assim, sempre ficaram falando para mim, já que você poderia ir, você poderia ir. Só que nunca houve uma oportunidade, não é verdade? E aí, esse ano, os professores, a diretora e a vice-diretora vieram me incentivar bastante, pediram bastante, já que você tem que ir, você pode chegar lá e tal. E para mim, o que vale realmente é participar. O evento está pelo terceiro ano com esse novo formato, abrangendo todos os projetos da Secretaria de Educação da Bahia. É diversificar o currículo. A forma como a escola tem sido estruturada é uma escola ainda do século XIX e a gente precisa diversificar. 60 obras foram selecionadas e especialistas tiveram a missão de escolher apenas 20 para participar da etapa regional. Os escolhidos foram preparados e acompanhados pela escola. Na segunda etapa, nós fazemos também com todos que são selecionados na escola, oficinas com especialistas em música, em literatura. A 20ª Diretoria Regional de Educação, os professores e diretoras das escolas incentivaram a participação dos estudantes no evento. Esse incentivo, ele parte, sobretudo, dos professores. Para a escola, é um momento em que a gente usa os projetos estruturantes, que são os projetos do AVE, do PROVE, vamos dizer assim, do FACE, do TALC, que são os projetos estruturantes da SEC, para a integração dos alunos e também para ajudar na aprendizagem do aluno. Estudantes e diretoras evidenciaram a importância da iniciativa da Secretaria de Educação para a criação de um evento como esse. E os projetos estruturantes, acho que eles vieram justamente para haver esse congraçamento também entre as escolas do Estado. Muito bom. Além de você aprender, teve uma preparação antes, teve um curso, então você adquire novas experiências, conhece pessoas novas, você aprende muita coisa.